Salve, salve, galera! Beleza? BH aqui, iniciando mais um vídeo de GTA V pra vocês, mano. E é o seguinte, hoje vamos tentar sobreviver a um ataque de Megalodon gigante misturado com o Titã de Lama, galera. Sim, ele mesmo, galera. Então, já sabe, já comenta aí se o BH vai ou não sobreviver a esse ataque. Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve aí e bora, meus gang! Bora que bora, galera! Olha só o que tá acontecendo, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Mano, pra vocês terem noção, vocês sabem que eu moro aqui perto do letreiro aqui de Vinewood, né, galera? Aqui de Hollywood. E daqui da minha casa tem como ver o vulcão que tá lá na praia, galera. Vou mostrar aqui pra vocês de perto. Pera aí. Olha só, galera. Tô lascado! Deus do céu, olha só o tamanho desse vulcão. E ele está em erupção, galera. Então, bora aqui, bora, mano. Eu tenho certeza que a genética do vulcão acabou derramando aí no oceano e acabou fundindo com um Megalodon, galera. Ferrou-se. Caraca. Vamos enfrentar esse monstro, né? Vamos ver qual o bicho. Caraca, velho. Que vidro ruim. É de açúcar esse vidro, mano? Que isso, produção? Então, vamos que vamos, galera. Vamos de helicóptero. Helicóptero já tá aqui me aguardando. BH aqui, capitão, se apresentando. Olha quem tá aqui, o Mano Scorpion. E aí, Mano Scorpion? Por que você tem a dizer aí aos inscritos? E aí, BH? Então, é o seguinte, mano. Galera, tem que deixar o likeão no vídeo, né? Tá ligado? Ah, beleza, mano. É isso aí. E aí, Maurício? O que você tem pra falar aí pros inscritos? E aí, BH? De boa? Galera, se inscreve aí no canal e deixa o like, que esse vídeo vai ser top. Show de bola. Eles nem se mexeram a boca. O que é isso aqui? É o super peiote de lava. E aí, meu queridão, beleza? Mano, fala pro capitão que eu vou enfrentar um titã de lava. Tá ligado? O Megalodon titã de lava. Quero um peiote pra poder virar um titã de água e não de lava. Beleza? Avisa lá o capitão Galo Cego. Beleza, galera. Vamos até a praia, que a parada deve tá tensa. Ó, o Scorpion já entrou aqui no helicóptero. Maurício e Moura também se apresentaram. E bora que bora, mano. Sebo nessa canela. Vamos enfrentar esse Megalodon aí, que também não vai dar nem puxeiro. Mano, ultimamente eu tô achando muito estranho esse meu GTA, mano. Tá parecendo muito titã de lava. E aí, comenta aí. Vocês acham que eu devo ou não me preocupar com essa invasão, né, de Megalodon aqui? Eu acho que o capitão, ele deixou um barquinho ali pra gente com o peiote de água, beleza? Pra poder a gente virar no titã de água. Vocês lembram, né? Você lembra que eu já enfrentei o titã de água. Então, é ele hoje que a gente vai virar para enfrentar, né? Ó, se eu conseguir sobreviver, você promete que vai deixar o like e vai se inscrever, hein? Não esquece, hein? E olha lá, galera. Olha só o nosso super peiote de água, mano. Olha esse peiote, mano. Caraca, olha só o tamanho dele, mano. Só no GTA do BH que tem essas paradas muito loucas. Então, bora que bora. Ah, mano, eu vou ir sozinho, mano. Sebo nas canelas, sebo nas canelas. Bora que bora. Caraca, galera. Olha só o tamanho deste vulcão, hein? Vamos ficar atento aqui pra ver se a gente não bate de frente com a criatura misteriosa. Que a gente vai descobrir ainda como é que ele é, né, mano? Mas a gente já deve até imaginar, né? Aparece bem calmo. Que que é isso? Meu Deus do céu, galera. Me ajudem, mano. Olha só o tamanho deste megalodon, mano. Caraca, ele tem a cabeça do titã de lava, mano. Olha só que sinistro. Ele tá se aproximando. Caraca, galera. Vamos, vamos que vamos. Mano, eu vou... Olha, ainda bem que tem terra ali. Já sei. Olha, ele tá chegando próximo da gente. Vamos chegar próximo aqui pra ver como é que é esse bicho, mano. Olha só, galera. Tamo aqui com o nosso dispositivo do drone. Olha só o tamanho deste megalodon, galera. Olha só, mano. Vê se não merece um like, mano. Caraca, mano. Eita peste, ele tá girando. É o bicho piruleta, mano. Ele começou a rodopiar. Caraca, mano. Ele tá chegando aqui. Mano, eu vou bater nessa terra aqui. Vamos cair fora. Vamos comer esse peote que eu vou matar ele hoje. Eita. Não sobe aqui? Não sobe? Ah, mano. Esse peote tá todo molhado. Será que tem mais peote por aqui? Olha lá. O dono tá caindo fora, mano. Ele tá em choque, né, mano? Sabe o que é o BH apelonça. Toma, rapaz. Toma, mano. Ele tá caindo fora, velho. E, galera, olha o que apareceu aqui, mano. Tá aparecendo um monte de megalodon, velho. Olha só. Olha lá. Eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo pra cá. Ah, vocês não vão me pegar, meus queridão. Sai fora, rapaz. Mano, vamos comer o peote. Vamos pegar o peote aqui. Cadê? Cadê o peote? Vamos comer em três e dois e um. E... E, galera, olha só esse titã de água que a gente viramos, velho. Olha o que aconteceu. Que bizarro. Vem aqui, titã. Caraca, galera. Mano do céu, velho. A gente tá segurando um megalodon. Sai daqui. Sai daqui, bicho feio. Cai fora, mano. Dá pra arremessar ele? Eita, arremessamos ele pra longe, velho. Espero que você não venha mais aqui e não mexe com os meus inscritos. Ai, ai, ai. Mano, a gente tá na água. Na água a gente tá... Eita, eita. Toma, rapaz. Toma. Toma, rapaz. Caraca, mano. Tá vindo dois. Eita, me pegou. Nossa, me deu uma rabada, velho. Eu perdi a metade do meu life, mano. Injetamos. Agora aqui eu vou pro modo apelonço demais. Caraca, velho. Eles não... Mano, são três megalodon. Sai daqui que agora eu tô furioso, mano. Aí eu tive uma ideia. Eu vou tentar... Vou tentar tacar uma pedra nele. Vem aqui, rapaz. Segura essa pedra aí. Sai daqui, mano. Toma, rapaz. Toma. Vem aqui. Sumiu. Sumiu, é? Bugou. O bicho bugou. Olha aqui, galera. O Tito tá se aproximando. Segura essa pedra, meu queridão. Caraca, galera. Ele pulou aqui na areia e me pegou. Nossa, nossa, nossa. Eita, peste. Nossa, galera. Tá rodopiando o bicho, mano. Sai daqui. Nossa, galera. Ele tá me levando pras profundezas, mano. Nossa, galera. Não tá pegando neles. Caraca, mano. Olha o bicho tá furioso. Muito rápido. Ai. Eita, peste, mano. O que que aconteceu, galera? Caraca, mano. Eles querem me levar lá pra as profundezas. Sai daqui, rapaz. Olha lá, galera. Tá se aproximando, mano. Toma ali. Mano, não dá pra catar. Toma ali. Nossa senhora. Mano, é muito forte. Galera, tá se aproximando. Mais um. Mano, sai daqui. Sai daqui, mano. Nossa senhora. Ai, mano. Chegou dois aqui. Chegou dois. Caraca. Nossa senhora. Caraca, mano. Os três tá aqui, mano. É um comboio de Megalodon, velho. Nossa senhora. Vem. Se eles se aproximarem da terra firme, é bom que a gente vai conseguir pegar. Toma, rapaz. Toma. Ah, galera. Aqui a gente consegue enfrentar melhor eles, ó. Toma. Ó, vamos pular e dar um golpe. Um golpe de mestre. Vamos dar um golpe de mestre, hein. Caraca, ele me pegou, galera. Tá me mordendo. Ai, 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 ai. Toma, rapaz. Nossa, me pegou. Eita peste. Mano, já sei. Vamos sair aqui. Beleza, beleza, beleza. Saímos aqui. Mano, olha quem tá aqui, galera. Tá o Scorpion e o Maurício e o Migo. Não, pegaram o Maurício. Ah, não. O Maurício tá vivo, graças a Deus. Sai daí, Scorpion. Vamos pegar o Scorpion, mano. Ai, não vai mexer com meus amigos, mano. Ai, mano. Toma. Toma. Toma, rapaz. Esse bicho não morre, velho. Matamos, matamos. Conseguimos pegar um. Conseguimos pegar isso aqui. Esse aqui já foi pro saco, galera. Já foi pro saco. E ainda tem mais dois aqui, ó. Toma, rapaz. Mano, falta só esses dois. Eu acho que eu vou levar ele pra terra firme. Assim o Scorpion e o Maurício conseguem me ajudar. Vem pra terra firme. E toma, rapaz. Esse que era o plano. Esse que era o plano, rapaz. Agora vocês não aguentam, né? Caraca, mano. O bicho tá rodopiando. Sai daqui, bicho feio. Vem. Vem, rapaz. Toma, rapaz. Toma. Caraca, destruímos o nosso barquinho, galera. Eita, me pegou. Nossa senhora. Me solta. Sai daqui, mano. Mano, esses megalodon... Meu Deus do céu, velho. Que combate. Olha lá, o Scorpion e o Maurício tá aqui pra me ajudar. Toma. Pegamos um. Pegamos mais um, galera. Falta só... Falta só esse. Conseguimos, galera. E aqui é o BH. E quem comentou que eu ia sobreviver, venceu, hein? Tamo junto, galera. Olha só esses megalodon aqui que a gente caçamos no vídeo de hoje, mano. Com certeza vocês já sabem, né? E tudo isso ajudou com o Maurício e com o Scorpion aqui pra poder fortalecer, mano. Muito louco. E esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que vocês gostaram. Então vai deixar o like e se inscreve aí. E vamos pra próxima, meus gang. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho